Em Coronel Fabriciano, um incêndio destruiu dois carros de passeio que estavam estacionados dentro da garagem de um prédio. Eu volto ao vivo conversando com o repórter Miguel Brás sobre essa ocorrência, Miguel. Sal, esta ocorrência foi registrada na região central de Coronel Fabriciano no início da tarde de hoje. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o incêndio pode ter começado em um veículo que estava estacionado e o fogo atingiu outro carro. Ainda de acordo com a corporação, outros veículos acabaram danificados por causa do calor. A polícia militar, a polícia civil, compareceram ao local também para dar apoio nesta ocorrência. Os moradores foram retirados por motivo de segurança. Uma vistoria foi realizada no local e os bombeiros confirmaram que os sistemas hidráulico e elétrico foram afetados por causa do incêndio. A defesa civil municipal também foi acionada e, claro, vai acompanhar este caso. Não houve nenhum ferido. A causa será investigada, Saulo.